Vem pra cá porque eu tenho visita no estúdio, gente. Olha que demais. Fala, meu querido Claudemir, tudo bom? Tudo bem, Rudi. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, gente, o Claudemir é da Cicobi. Mas antes de você, pra você entender o que é Cicobi, a gente pode explicar rapidamente, né? Sim, com certeza. São pelo menos 14 unidades. Cicobi Nosso. Cicobi Nosso, né? O Cicobi é uma instituição nacional e na nossa região ele está sendo representado pelo Cicobi Nosso. Gente, olha. Com 14 agências. Inaugurou hoje no centro da cidade, ali na Capitão Linto Mancini. Isso, o Linto Mancini 312. Olha só, aqui a imagem que a gente está mostrando. Uma agência linda, muito bacana, completa. Então, eu fiz questão, Claudemir, veio aqui justamente pra falar um pouco pra gente, não somente dessa agência, mas da cultura do Cicobi, que tem um trabalho diferenciado. Não é banco, mas tem todos os serviços que um banco tem e, obviamente, com inúmeros outros benefícios, né? Exatamente. A cooperativa, ela agrega cooperados com a finalidade de colaborar, a colaboração mútua entre eles. Então, com isso, possibilita acesso a linhas de crédito com linha de juros, taxa de juros mais barata do que os bancos. E nós temos todos os produtos e serviços bancários também. E o diferencial, meu povo, são as taxas, obviamente. E muitas vezes, essas taxas assustam, né? Quando você vai numa instituição bancária tradicional, assusta. Mas a Cicobi, ela justamente, ela está do lado do povo. E o Cicobi nosso, minha gente, ela tem ainda mais um diferencial, que é o olhar pra população. Ou seja, aqui, qualquer um pode ser associado. Exatamente. Por que que é Cicobi nosso? Porque ele prevê a afiliação de qualquer pessoa. Ele é de livre admissão. Por isso é o Cicobi nosso. Não temos, inclusive, nem taxa de manutenção de conta corrente. O cooperado no Cicobi nosso não paga pela manutenção da conta corrente dele. O que que a gente costuma conhecer aqui como aquela taxa administrativa, né? De conta corrente. O Cicobi nosso não tem essa taxa. Não tem. Não paga nada. Não paga nada. Ou seja, tem acesso a cartão de crédito, por exemplo. Sim, cartão de crédito, foupanças, seguros, movimentação livre da conta corrente. Recebe salários pela conta corrente sem pagar por isso. E isso é uma característica, então, do Cicobi nosso. Cicobi nosso. Então, atenção. Isso é uma estratégia nossa. Você que assiste aqui o TVC agora, por exemplo, busca uma instituição de... Uma instituição... Eu vou falar uma instituição bancária, mas é uma cooperativa, não é verdade? Mas que busca esses serviços bancários. O Cicobi nosso pode te oferecer e, obviamente, com todo o diferencial de ser uma cooperativa. E olha que bacana. O seu banco não faz isso para você. Final do ano, se não me engano, é final de ano que acontece aquela assembleia grandona, bonita? Assembleia é sempre no começo do ano seguinte. No começo do ano seguinte, né? No seguinte, aonde nós levamos os resultados do ano anterior. E aí, vem um grande diferencial que banco nenhum vai fazer para você. Acredito que você, abrindo a sua conta aqui, a sua conta, né? Vamos falar conta, né? Posso falar conta? Sim, sim. Aqui no Cicobi nosso, você tem participação no lucro. É isso? Isso. Eu estou falando de forma aqui leiga, mas é para todo mundo entender. Ou seja, eu tenho uma conta lá no final do ano, se fecha o balanço e aí eu recebo dinheiro de volta? Exatamente. A cooperativa, no final do ano, ela apura o resultado e leva para a assembleia, onde todo associado, quando você é correntista, você é associado, você é um dos donos do Cicobi nosso. Onde vocês opinam sobre como destinar parte desses recursos. E parte desses recursos, normalmente, a gente distribui em cotas partes de capital social para o nosso associado cooperado. E todo mundo, independente de quem seja o associado, ele tem participação? Ele participa de acordo com a movimentação que ele teve no Cicobi nosso, na cooperativa. Por isso é importante abrir a conta e movimentar a conta. Essa movimentação, seja através de depósitos ou de empréstimos, vai fazer com que ele participe na distribuição do resultado do ano seguinte. Essa movimentação é muito natural para quem tem uma conta no banco. Por exemplo, você pode receber o seu salário aqui no Cicobi, por exemplo, e naturalmente você vai fazendo as suas compras no comércio. É algo corriqueiro, é algo normal que você faz aqui no Cicobi. E, obviamente, isso vai te dar a oportunidade, então, de ter essa participação. Exatamente. Além disso, existe também a remuneração da cota capital. Quando você abre uma conta corrente, se associa, você integraliza uma cota capital que hoje é de R$ 50,00 para pessoa física e de R$ 150,00 para pessoa jurídica. E esse capital é remunerado anualmente pela taxa Selic. Viu só, minha gente? O nosso Cicobi, aliás, o Cicobi nosso é para você, é para todo mundo, trabalhador, trabalhadora, seja pequeno, grande, empresário, seja do agronegócio, seja da agricultura, não importa. É para todo mundo. E tudo foi formatado pensando no público final. Não somente no empresário, não somente no agricultor, mas absolutamente todas as pessoas. Exatamente. É de como a gente falou no início da conversa, é de livre admissão. Estaremos esperando você lá no Cicobi nosso. Bom, obviamente, inaugurando hoje essa agência bonita aqui do Cicobi nosso, endereço. Olinto Nunes 312. Contando com a equipe completa lá, com o Júnior, nosso gerente, e o Rafael para atendê-los. Só uma correção. Olinto Mancini? Olinto Mancini. Olinto Mancini. Gente, fica ali bem em frente a Todimo. Isso. Do outro lado da rua. Se você quiser, pode estacionar na Todimo. Todimo é parceiro da gente aqui mesmo. Você estaciona na Todimo e pode ir na Cicobi. Ou se você quiser, estaciona lá no Cicobi, conversa com o Claudio Emir e, obviamente, chegando com um timaço pronto para atender a população. Exatamente. Nós estamos com uma equipe completa para atendê-los lá. Gente, ó, conforto, atendimento diferenciado, humanizado, olho no olho, sem falar, obviamente, nas inúmeras benefícios, os inúmeros benefícios que a gente já destacou aqui. Claudio Emir, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, Rude. Temos aqui firmado um compromisso também de, obviamente, sempre dar destaque, sempre que a Cicobi tiver um trabalho diferenciado. Agradeço a oportunidade e te lembro, passa lá a tarde para você assinar sua ficha de associado, tá bom? Eu já falei, rapaz, pode colocar a mesinha ali, só aqui na emissora, vocês têm uns 30 que vão assinar esse contrato. Pode deixar. Eu contei por baixo, 30. 30, tá bom. Mas a gente colocar uma mesinha na porta da emissora, eu tenho certeza que vai ter fila.